Ai, ai, meu amigo travesseiro, você é meu único amigo e o meu confidente. Eu posso revelar todos os meus segredos, as minhas angústias, pretéritas e presentes, entendeu? Sabe, eu sou famoso, então todo mundo quer saber da minha vida, todo mundo quer revelar os meus segredos. Poxa, e eu não posso confiar em ninguém, só você, meu amigo, só você. Gosto tanto de você, amigo, você é meu amigo de verdade.